E aí é o natural vai dar uma calma aqui que eu tô ligado com o lado não falei que na venda falei que ela o outro toma no coli o outro manda coitá-lo vai segurando moleque para galera beleza seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de slither eu me desculpa se eu falei errado, e bom, vou jogar com essa skin curti pra caramba e vamos jogar com o nosso nick free, né a maioria das pessoas conhece como free, e bom, eu gravei aí só que deu merda já morri, já morri já comecei ruim, já não pode ser assim lembrando aí que, pra você deixar seu like se você quer mais vídeo, ó nossa senhora, pra nós conversa, pra nós conversa nossa, chega a dar um treinamento aqui, velho cê é louco cê é louco, Pereira Funk na trave pai, o tamanho desses bichão, negão vai segurando vai segurando, ô meu Deus ô meu Deus do céu, olha que nós tem pra gastar aqui, moleque olha na trave, moleque ó opa bateu aí, né pai opa 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 bateu aí também, né pai opa você não, safado sai fora tá me tirando tá tirando a favela vai segurando moleque já tá com com 3 mil pontos já bati o recorde do último vídeo que eu gravei e o som não saiu tamo com 3 mil pontos já o bagulho é sinistro o bagulho é sinistro vamos que vamos vamos chegar no top 1 top 1 esse vídeo aqui tem que bombar tem que ter nossa meta é 40 likes 40 likes e tô ligado aí que vocês conseguem a galera do host aí tem host 4 e meia então já deixa seu like aí, velho deixa seu like sai fora esses pequenininhos é maldoso vamos descer aqui vamos descer vamos pro meião vamos pro meião tem um mapa pro lado direito ali se vocês não sabem ó eita merda eita fundoso tem um fundoso aqui eita vai segurando vai segurando meu deus morri com 3 mil 400 pontos vamos lá vamos tentar mais uma vez aqui já deixa seu like aí porque o trem é violento mesmo esleteiro eslete eu nem sei como é que fala isso se é eslete ou se é listério sei lá exército o bagunça eu sei que o negócio é sinistro aqui o negócio é sinistro e ó o tamanho oh meu Deus do céu o negócio é isso aqui morre mesmo não tem jeito uma hora você já nasce você já nasce ali já com tanto de bichinho do lado vamos deixar grande aqui pra nós pegar um jato aqui vamos pro meizão ali vamos pro meizão vamos pro meizão rasgar tudo aqui eu quero matar meu nome é pequeno quero matar olha o tamanho dessa porra ali velho você é louco moleque engolir o grandinho vamos atrás daquele gigante ali vamos atrás daquele gigante cadê o gigante o retalda passa rasgando tá cercando o outro aí nessa foto o retalda o tamanho desse é o top 1 deve ser não é possível top 1 é igual eu vai ó 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 nossa eita caralho ó ele passando em cima do rap isso será que eu derrubo o top 1 vai misericórdia do tamanho dessa porra cuzão esse aqui é grande ó esse é monstro vamos pegar mais bolinha pra nós seguir mora vai dar merda 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 vai meu deus 51 velho a última vez vamos tentar nossa última vez aqui nossa maior vamos qual que foi o maior ali velho ó ó deu merda deu merda deu ah morreu também se fodeu vamos de novo vai que eu pego essa bosta nossa maior meta acho que foi 3400 então vamos tentar bater ela aqui ou então no próximo vídeo se vocês quiserem ó vamos lá vamos lá ó vamos matar isso aqui logo que eu tô já perdi já o rombo de casa o chão ó esses caras correndo assim ó dá merda esse cara co pelo amor de Deus eu tô no bando de malha a última vez ok ó falei falei que é bom bom esperar vamos fazer ó na trava hein pai ó tamo grande já hein tamo monstro vamos na calma que eu tô que eu tô ligado que eu tô ligado que vai dar ó ó falei que eu dá uma merda falei que ela ó o outro tomando um coelho ó o outro tomando um coelho também você é louco ele vai segurando moleque olha que nós vai gastar hoje moleque vamos comer com calma vamos com calma aqui vamos engolir tudo ó o outro já morreu aqui ó vou me embolar aqui deixa eu ver o que eu faço ó vem pro secar não seu pau no cu ó tamo quantos ó quase passando nossa meta aí 3 e 200 3 e 200 moleque ó já um pé ó deixa eu ver o que tá acontecendo aqui deixa eu ver o que tá acontecendo aqui moleque tá tirando a favela rapazão cê é louco ó esse aqui vai tomar no cu já ó já tomou no cu cê é louco já passando nossa meta 4 mil 4 mil já 4k vamos ver onde é que vai esse vídeo aqui cê é louco ó esse aqui já tomou no cu também ó ó o cara tomando coli também ó nossa nossa moleque esse aqui é meu vem roubar não 6 mil parceiro 6 mil olha o que nós tem pra gastar 6 mil é top que top 1 rum a top 1 vamos ver se vai dar cê é louco cê é louco ó pequenininho esses pequenininhos ó tá vendo eles é malicioso eles é malicioso tô tentando correr atrás nada mais deu ruim ali ó quase 7 mil hein 7k opa obrigado ó tá 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 na malícia aí né leo tá na malícia o bosta hum deixa eu sair fora daqui sai fora 7k passei tamo 7k já vai segurando moleque vai segurando vamos na manha vamos na manha vai dar certo vai dar certo vamos voltar pra ali pro leo olha o tamanho não você tá doido é o tamanho olha isso cê é louco tio chega a entrar em choque aqui vendo sem esse opa olha a malícia olha a malícia me morri véi 7 nossa que burro mas esse jogo é assim né um bichinho pequenininho que quebra um manhocão vai ser galera deixe seu like nossa meta é 40 likes vamos conseguir 40 likes e nós vamos bater nosso record que foi 7200 vamos arredondar 7200 no próximo vídeo eu vou bater essa meta eu tenho que pegar 8000 tem que pegar de 7300 em diante beleza então é isso aí deixe seu like tudo de bom pra vocês lembrando que tem vídeo de roxo hoje às 4 e meia é isso aí valeu falou moleque é 10 pra meio dia já já vai bater o sinal vai bater o sinal vai bater o sinal corre pra trás da escola aqui do mar vai Twilight a luz vai te ver